E apoiadores do presidente Jair Bolsonaro estiveram nas ruas de Monsoró pedindo o voto impresso. A pauta virou uma das bandeiras dos apoiadores do presidente. A manifestação, marcada para o domingo em várias cidades do país, pediu o avanço da proposta de emenda à Constituição pelo chamado voto impresso. Os manifestantes explicaram seus pontos de vista. Na verdade é uma manifestação do povo em prol do conservadorismo. Hoje o que tem de mais importante seria para nós uma eleição limpa no ano que vem. No caso através do voto impresso é o que nós temos reivindicado de toda a plataforma governamental. A gente faz essa luta desde 2017 e eu costumo dizer aos meus amigos, como o Alexandre sabe, que essa é a luta para nossos filhos e nossos netos, entendeu? A concentração dos bolsonaristas foi marcada para as três da tarde aqui em Monsoró, na Avenida Presidente Dutra, muito conhecida no bairro Alto de São Manuel, para protestos e manifestos como este. O que eles defendem por aqui é o voto impresso, uma PEC que ainda vai ser avaliada e pode também ser votada pelos senadores e deputados, mas claro, ainda enfrenta a resistência do próprio TSE. A carreata, que também estimulou o buzinaço, seguiu pela Avenida Presidente Dutra até o Teatro Municipal Dizuí Rosado. O chamado voto impresso já foi julgado inconstitucional pelo Superior Tribunal Federal, o STF, e é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro.